Música Gente, 1h30 da tarde em Limoeiro Norte, muito sol na nossa cidade Vou aqui trazendo aqui um vídeo para mostrar como é que é um pouco da nossa cidade de Limoeiro Norte Depois de meio dia, temperaturas altíssimas Eita que Limoeiro abençoado E nessa caminhada aqui, 1h30 da tarde, meu amigo, Limoeiro Norte, sol às alturas Eu estou agora aqui na Francisco Remígio Avenida de Limoeiro Norte, uma das melhores e mais bacanas avenida de nossa cidade Que nós desfrutamos, além da sombra, esse calçaldão E aqui nos pés de manga, ainda tem uma manguinha para a gente levar para casa Eu vou comer aqui de batização, olha que coisa bacana Manga gostosa, creio aqui da Francisco Remígio O nosso com medo não, chuva Estamos no meio de fevereiro e o sol continua muito alto na nossa região, na nossa cidade E as chuvas que é bom, ainda não apareceu Poucas chuvas caem na nossa região de Limoeiro Norte Nós estamos aguardando que de fevereiro para março comece o nosso inverno Para baixar esse caluzão e essa temperatura tão quente da nossa cidade de Limoeiro Norte Gente, nós já estamos aqui no centro da nossa cidade maravilhosa do Limoeiro Norte Bem aqui na área central Aqui onde fica a estátua de Dom Alerino Matos, bem no coração de nossa cidade de Limoeiro Norte E para cá a gente vamos à procura aqui na sequência da igreja Matriz da nossa cidade E aqui você que não conhece a nossa cidade vai ter essa oportunidade de ver com detalhe Alguns momentos nós vamos mostrar aqui do centro, alguns locais aqui da área central de Limoeiro Vamos mostrar aqui a praça da igreja Matriz Bem aqui na avenida principal de Limoeiro Norte Onde fica as maiores locais de comércio de lojas aqui na área do centro E aqui mostrando que o Limoeiro Norte, além desse grande sol Essa temperatura altíssima do sol de 3 horas da tarde Nós estamos diante de uma temperatura altíssima E que a gente saiu hoje por volta de 1,5 para dar essa caminhada aqui no centro comercial Eu estou mostrando aqui, aproveitando para trazer essas imagens Aqui na nossa praça da igreja Matriz É assim que a gente foi mostrando um pouquinho da nossa cidade maravilhosa No Vale do Jaguaribe, Limoeiro do Norte E as nuvens estão já mudando aqui um pouco do clima E quem sabe hoje caia uma chuvinha boa em Limoeiro Norte Já que nós estamos diante de um sol muito forte, muito quente Mas eu vejo que o tempo está um pouco mudando Algumas nuvens escuras já estão aparecendo E provavelmente poderá vir chuva para Limoeiro Nessa tarde de sexta-feira Que coisa boa, né? Estamos aqui mostrando aqui na praça da igreja Matriz De Limoeiro Praça José Osterne Praça da nossa cidade Praça principal de eventos Aqui de Limoeiro do Norte E assim nós vamos trazendo essas imagens Mostrando Limoeiro do Norte Como ele é Como ela está diante desse solzão De três horas da tarde Meu amigo Que coisa Está derretendo tudo Com esse sol muito forte aqui na praça No centro de Limoeiro Mas já que eu estou nessa caminhada Saindo de casa uma hora da tarde Vindo aqui para Limoeiro Estou mostrando os pontos Na nossa área central E trazendo aqui as imagens Que nós vamos caminhando aqui Durante esse momento Nessa tarde muito quente Nas ruas de Limoeiro E vou mostrando para vocês Como é que é a minha cidade maravilhosa De Limoeiro do Norte Para você que segue o nosso canal E fica por dentro Conhecendo um pouquinho da nossa cidade Belíssima de Limoeiro Que coisa boa E esperamos com fé Que hoje Limoeiro mude aqui Esse aspecto aqui Dessa quintura E venha a chuva no final da tarde Valeu? Pois fica com Deus Essa foi essa pequena mostra Aqui do centro de Limoeiro do Norte Dentro da rua Da Avenida Francisco Remix Aqui no centro Nós estamos mostrando A nossa cidade maravilhosa De Limoeiro do Norte No Vale do Jaguari Tchau, tchau Fica todos com Deus Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau